Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber Maria Klein aqui com a gente. Maria, seja muito bem-vinda. Querida, muito obrigada por esse convite, que a gente possa ter uma troca leve sobre coisas profundas aqui. Coisas muito profundas, né? Muito profundas. É que eu fiquei tão honrada quando eu soube que você arrumou um tempinho na sua agenda, na semana do seu casamento, quando a gente se encontrou pela primeira vez, e quando eu vim no seu Instagram com a memoração, eu pensei, nossa, que especial, eu me senti muito especial. Porque a vida é sobre isso, né, Helena? Eu acho que é sobre se doar com presença. É isso que a gente está fazendo aqui agora. E é a nossa maior dificuldade, né, no fim. Porque a gente, às vezes, arranja tempo na agenda, né? Mas não arranja tempo nem na cabeça, nem no coração, porque a nossa cabeça está em outro lugar. E eu acho que talvez essa seja uma das definições de ansiedade possível, né, Maria? A gente está querendo fazer todas as coisas, e no final a gente não está em lugar nenhum. Nossa, essa é uma definição muito importante, assim, porque a mente do ansioso é uma mente que funciona em, a gente fala em 4D, né? São quatro dimensões. Porque além das três dimensões de todos os seres humanos, nós ansiosos, e eu me considero, né, eu sou uma pessoa ansiosa, a gente tem uma coisa que se chama distorção cognitiva. Então, essa distorção cognitiva é uma distorção que altera os estados de consciência mesmo. Então, a gente sofre sequestros emocionais, sequestros neuronais. A gente é capturado pelo sistema límbico o tempo todo. Então, o ansioso que está me escutando aqui vai entender que é um jeito diferente, assim, de funcionar. E muitas vezes nocivo mesmo, porque a gente cria catástrofes, né? A gente generaliza, maximiza o ruim e minimiza o bom. Mas a boa notícia é que a ansiedade, ela não é necessariamente nociva. Ela é nociva quando a gente não tem a consciência sobre quem somos. Então, o meu trabalho na clínica é muito sobre isso. É muito sobre devolver autonomia para esse sujeito que busca a liberdade da escravidão de ser algo que ele não é, de preencher um papel que não é dele. Então, a partir do momento que eu me defino, Maria, você é uma pessoa ansiosa. Está tudo certo. Como vamos sublimar essa característica? É só uma característica. Que quando você tem consciência, né? Eu sou uma pessoa que falo rápido, penso rápido e tal, mas eu não deixo de fazer meu aeróbico, eu faço a minha meditação, eu estudo muito, quer dizer, eu uso a minha ansiedade a meu favor. Porque o corpo, ele está sempre querendo fazer com que a gente sobreviva. Ele não é nosso inimigo, ele é nosso maior amigo. E quando a gente tem essa noção de que está tudo certo, que o corpo é nosso amigo, que a gente está seguro dentro da gente, as coisas começam a funcionar de uma forma mais fluida, né? E suave. Agora, Maria, você é psicóloga, então por isso que você falou sobre a vivência também na clínica, justamente especializada em transtorno de ansiedade e de medo. E você se colocar nesse grupo também, né? E falar, eu sou uma pessoa ansiosa e eu lido com isso, eu lido com essa característica, eu acho muito forte. Porque a gente lida com a vergonha também, né? De assumir essas nossas características e de, enfim, achar maneiras de lidar com ela. E com os psicólogos, eu acho que também, e eu me coloco nesse lugar assim, que às vezes a gente coloca ali num pedestal, né? Como se tivesse imune de todas as coisas que cometem a nós meros mortais. E eu queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, porque você acabou de escrever um texto que saiu na Veja São Paulo, na Colônia Atal Felicidade, que você conta também sobre essa trajetória de, às vezes, ter desde pequena passado por isso. E eu acho que é importante a gente também falar, né? Porque senão fica nesse lugar idealizado, né? Como se uma psicóloga especializada em transtorno de ansiedade e medo então tivesse, não seria acometida por isso de forma alguma, né? É, a vulnerabilidade é um lugar de muita verdade, né? E dói, dói ser vulnerável. Porque a gente, quando a gente é de verdade, a gente tem que acessar a nossa verdade. A nossa verdade fala da luz e fala da sombra. Mas a minha troca, tanto com meus pacientes, amigos ou, enfim, aulas, seja o que for, é uma troca num lugar de muita verdade. Então, não tem como eu falar de um outro lugar, sabe, Helena? É muito importante pra mim essa vulnerabilidade. Apesar de ter uma crítica com relação ao mundo hoje, onde as coisas estão muito desnudas, né? Elas estão muito transparentes, assim, a gente já não deixa muito lugar pro mistério, mas em certos momentos, essa transparência, ela é muito bem-vinda. Quando é uma transparência que vem da alma mesmo, né? Numa troca muito verdadeira. E a cannabis, ela vem desse lugar. É um lugar de vulnerabilidade meu. Inclusive, meus pacientes, quando eles me procuram, com o transtorno do pânico, já instalado e tal, o dever de casa, ele fala muito de um lugar de humildade, que fala da vulnerabilidade. Porque a pessoa que tá sofrendo com o transtorno do pânico, ela criou uma verdade pra ela, onde ela tem que ser invencível. Onde os medos não são bem-vindos. Então, é quase como se essa pessoa tivesse que fazer um papel de super-herói. E manter esse papel, que é mais difícil do que criar, é manter. Enquanto a gente vai tratar o pânico, a cura, ela vem de um lugar de humildade. Ela vem, por exemplo, de um paciente que tem medo de andar de um metrô. Quando ele senta do lado de alguém, eu falo, olha, senta do lado de uma pessoa, seja essa pessoa quem for. Diz pra essa pessoa, olha, eu tenho medo, eu tenho claustrofobia, enfim, eu não estou me sentindo segura aqui. Se eu tiver alguma crise, eu posso segurar a sua mão? Só esse gesto de se colocar numa postura humilde já protege esse paciente de uma possível crise. Se o paciente tem aerofobia, dizer pra aeromoça, essas trocas nesse lugar de verdade. Então, voltando um pouquinho pra minha história, eu sempre falo que às vezes a gente precisa enlouquecer antes de recuperar a sanidade. e os transtornos, inclusive o transtorno do pânico, todos eles, pra mim, são mestres. Eles sempre nos ensinam algo que a nossa alma veio aprender. E quando a gente consegue sair desse papel de vítima e entender que está tudo certo, que a história está correndo exatamente como deveria ocorrer, inclusive com os seus desafios, e a vida é feita de desafios, né? Então, a não ser que você queira viver numa bolha também, está tudo certo, tem escolhas, tem pessoas e almas que escolhem, não, eu vou, enfim, ficar, nascer um monge no Tibete, eu vou estar muito mais protegido do que um ser humano como nós em São Paulo. mas a não ser que você tenha feito essa escolha, que está também a sua escolha, mas se a gente está no mundo pra troca, é um lugar de desafio. E é um lugar de movimento, principalmente, né? A morte, ela fala muito de uma estagnação. A vida tem esse movimento. Então, essa questão da verdade, ela permeia todo o meu trabalho. Então, quando eu descobri a cannabis, aliás, quando a cannabis me descobriu, porque essas medicinas sagradas, elas são medicinas de muita força. Então, eu sinto que elas, são elas que descobrem a gente. Então, o paciente que estiver ouvindo aqui, a pessoa que estiver ouvindo a gente e sentir esse chamado, ela está sendo escolhida. Então, essas medicinas que vêm da natureza, elas devolvem pra gente esse poder de autocura, que é de muita potência. Porque nós, seres humanos, viemos com esse poder. Por isso que eu não tenho medo de falar sobre cura, porque não sou eu, né? Não é nem a erva, é o próprio corpo da pessoa que tem esse lugar. Só que a gente se esquece. A gente é poluído pelos desafios. Então, tem muito isso, né? Essa questão do hábito, o maior hábito que a gente tem que transformar é o hábito de sermos nós mesmos. E pra isso, a gente tem que ter muita coragem. E pra coragem, a gente precisa também de ter ferramentas. E é isso que eu tento fazer. É ensinar esse lugar de autonomia através das ferramentas que eu fui construindo na minha história de vida. E aí a cannabis, enfim, eu tive transtorno do pânico durante 20 anos da minha vida. Eu não tinha autonomia nenhuma. Eu não dirigia, eu não viajava, enfim. Era muito, muito complexo viver. Porque o hábito também é quando a gente faz uma coisa tantas vezes, o seu corpo sabe fazer aquilo melhor que a sua mente. Então, já vai no automático. E eu tinha criado esse hábito de ser uma pessoa com medo de tudo. E o meu cérebro, de novo, meu melhor amigo, ele estava o tempo todo tentando me ajudar a sobreviver. Porque ele entendia que eu estava à beira da morte. Indo na esquina, descendo o elevador, andando na praia em frente de casa. jantando com amigos, no cinema. O mundo era um lugar hostil. E se o mundo era um lugar hostil, eu tinha que estar em alerta o tempo todo. Mulheres, inclusive, que nós temos esse dom de gerir, de procriar. Nós temos esse sistema do alerta mais conectado, mais ativo do que os homens. Porque nós temos que, dentro da nossa natureza, proteger uma vida, né? Que vem da gente. Então, esse é um lugar, né? Eu vejo mulheres mais ansiosas do que homens na minha clínica. E aí, quando eu comecei o tratamento com a cannabis, depois, quando eu descobri, já tinha 20 anos dessa história, três medicações, rivotril diário. A minha vida fez assim, né? Assim, aquela mochila que eu carregava, ela aos poucos foi se tornando mais leve. E aí, o primeiro remédio, que a minha meta era essa, era parar com o ansiolítico, por causa de todos os efeitos colaterais que acontecem, não só a longo prazo, mas a médio prazo. A pessoa já vai sentindo perda de memória, mudança de humor, a tolerância, né? A gente precisa cada vez mais do ansiolítico. Então, o primeiro que eu consegui tirar foi o rivotril. E depois, eu demorei seis meses, eu fiz um desmame muito gradual pra tirar toda a medicação. E hoje tem muitos anos que eu não tomo mais nenhuma medicação alopática clássica. Eu tomo o meu olhinho de CBD concentrado todos os dias. nunca mais tive crises, enfim, hoje dirijo, viajo, e eu tenho muito esse sentimento de gratidão por essa medicina. E o meu trabalho com a cannabis vem desse lugar de gratidão. Quando eu percebi que a cannabis não era só pra mim, que podia ser pra muita gente, eu procurei sócios, tenho três sócios maravilhosos, montei a minha empresa, depois a gente montou uma ferramenta pra conectar os médicos à medicina e aos pacientes. E agora, em breve, vou lançar aqui, dando esse spoiler, a minha linha de cogumelos funcionais. Então, tudo muito conectado com essa medicina da cura, do centramento, do alto poder, da alto cura. E esse processo é muito lindo, assim. Tem sido muito lindo, essa jornada tem sido muito lindo, a vida, essa jornada que a gente chama de vida. Eu acho tão forte esse relato de 20 anos lidando com questões de pânico e ansiedade paralisante ali, então não viajava, não dirigia, e depois conquistar de novo esse lugar de autonomia. Eu acho muito forte você falar disso, e eu acho que talvez seja um passo importante para a gente também ir desconstruindo tabus, assim, você, enfim, como psicóloga defende o uso da cannabis medicinal nos tratamentos de saúde mental que tem a sua importância, fala também sobre a inclusão da cannabis medicinal no sistema público de saúde também, então como a gente pode, enfim, democratizar esse acesso, mas eu tenho certeza, assim, e companheiros de jornada se não for verdade me contem também, mas a gente tem uma trava, dessas muitas travas que o nosso cérebro desenvolve, a hora que você escuta cannabis tem uma coisa que fala, não, pera, calma, agora está demais, o que é jornada da calma? Está falando de cannabis medicinal agora, como assim? E eu percebo que a gente precisa acalmar, esse nosso primeiro sistema de alerta e entendendo também de onde vieram todos esses tabus, e como a gente vai desconstruindo eles também dentro da comunidade médica, né, Maria? Queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, assim, sobre como você sente que é esse momento que a gente está vivendo agora. Sim, temos muitos tabus, os tabus carregados em nós, da sociedade, da família, enfim, depende também muito do ambiente onde essa pessoa existe, mas os tabus são inquestionáveis, assim, existem muitos tabus também da comunidade médica, mas também dos pacientes, e eu sempre costumo dizer que quando eu tenho alguns minutos para conversar, todas as vezes que eu tive, talvez por sorte ou por estar inspirada por algo maior, que eu sinto esse meu trabalho como algo maior, eu fui escolhida nesse sentido, todos nós que trabalhamos com esse lugar da verdade fomos escolhidos, e quando eu tenho essa oportunidade, os tabus vão caindo, porque o processo, a questão mais linda dessa medicina, como eu te disse, uma medicina que traz a gente para dentro, para o autocentramento, e isso faz sentido também na questão química, descobriu-se que nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide, todos os animais vertebrados têm, e o que que esse sistema faz? Ele é muito importante, porque ele é como se fosse o maestro de todos os outros sistemas, então, assim como a gente tem o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema digestivo, a gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, e a planta, ela tem os componentes que a gente chama de fitocannabinoides, só que o nosso corpo produz componentes químicos muito parecidos, muito similares com os fitocannabinoides, que são chamados de endocannabinoides, então, de forma, assim, muito grotesca falando, a gente produz maconha dentro da gente, porque a gente produz exatamente o que a planta está produzindo, e como a gente produz, a gente também tem receptores específicos para isso que a gente produz, então, quando a gente suplementa com a planta, a gente, na verdade, recebe aquele componente, ele se conecta aos nossos receptores internos, que foram criados, se a gente está falando aqui, do sagrado, foram criados, dentro do nosso corpo, então foram criados por essa força sagrada, e está tudo perfeito, então, quando a gente começa a perceber isso, o leite materno, por exemplo, ele é cheio de endocannabinoide, então, a planta é só uma forma que a natureza criou para que a gente possa suplementar quando a nossa produção não é suficiente, e quando que a nossa produção não é suficiente? Bom, os não neurotípicos, então, por exemplo, os autistas, eles não produzem quantidade de endocannabinoides que os neurotípicos produzem, então, eles se beneficiam muito dessa suplementação. Quando a gente está sobre um estresse, quem não tem estresse hoje, então, desafio, quando os nossos hormônios desequilibram, quando o nosso sono não está legal, quando a gente está inflamado, então, as doenças neurodegenerativas são de uma origem inflamatória, então, o corpo inflamado é um corpo doente, e nesses momentos, a gente tem a sorte de ter uma planta que tem o que a gente precisa, então, ela nos ajuda, esse nosso próprio sistema endocannabinoide a funcionar como ele deveria, e aí as coisas se organizam, elas entram nesse eixo da homeostase, do equilíbrio, e aí um corpo equilibrado é um corpo saudável, e o sistema endocannabinoide estando equilibrado, os outros sistemas também, por consequência, acabam se equilibrando, mas é claro assim que a cannabis, aliás, nada, nada é para todo mundo, então, a gente está fazendo um trabalho, é uma medicina muito séria que a gente está praticando, baseada, embasada em pesquisa, embasada em pesquisas empíricas também, resultados empíricos, porque a gente esquece, mas a ciência não é uma coisa estática, a ciência ela é empírica, ela vai se transformando, então, os resultados são fantásticos, e muitas pessoas estão se beneficiando, mas é importante que a pessoa que está nos escutando aqui, faça, inclusive no Brasil é a única possibilidade que tem, porque é exigida uma prescrição médica, mas tem uma consulta com um médico que entenda sobre cannabis, esse médico ele vai poder titular sua dose, acompanhar o teu processo, entender quais são os seus sintomas, nós temos hoje diferentes abordagens na cannabis, então, a gente tem formas, meios, mecanismos diferentes, então, a gente tem componentes químicos em certos olhos, como o THC, por exemplo, de forma mais forte, mais concentrada, então, o THC ele é visto como um grande vilão, mas na verdade ele é essencial, ele é excepcional, assim, ele traz uma medicina de muita esperança, porque ele passou a ser um tratamento possível para pacientes que não respondiam mais aos opioides, se imagina uma pessoa com dor que não responde mais a opioide, dores oncológicas, por exemplo, dores refratárias, que são essas que não respondem aos opioides, então, é uma medicina que vem trazer esperança, porque veio trazer um tratamento para pessoas que já estavam, enfim, sem esperança de uma possibilidade de tratamento, e aí, quando tem essa conversa nesse lugar, e a gente vai apresentando, e também, assim, acho que o grande desafio da indústria como um todo, e nossa também, e aí eu falo mais como marinha empresária desse universo da cannabis, é a gente não se render, não se render a essa armadilha de nos tornarmos uma big pharma, então, cannabis é para todo mundo? Não, não é para todo mundo, mas é para muita gente, é para todas as situações? Não é para todas as situações, mas, sim, pode ser útil em muitas situações. eu queria falar sobre o segundo passo, eu acho que a gente trouxe também uma possibilidade que se apresenta quando, diante de um transtorno severo, ou de uma dor muito forte, enfim, quais são as possibilidades que essa medicina traz, mas nesse lugar de autonomia que você reforça muito, Maria, eu vejo que você também deu muitos passos, que seja o passo de compartilhar esse conhecimento depois que você entrou em contato, mas também reforçar quais são as práticas que a gente pode tentar incorporar no nosso dia a dia, você falou muito sobre esse centramento, sobre esse autoconhecimento, queria entender como no seu dia a dia isso faz parte, eu sinto que a espiritualidade também tem um papel muito importante no seu dia a dia, também o contato com a natureza, porque eu acho que eu sinto assim, quando a gente está às vezes num lugar muito fechado, num lugar de muita dor, de muita dificuldade, a gente não enxerga possibilidades, e aí a hora que a gente vai conseguindo ver mais possibilidades, aí você lembra, não, isso aqui me faz bem, isso daqui, eu posso contar com isso também, queria te perguntar sobre esses passos que você foi dando também, até chegar nesse lugar, que hoje é de muita tranquilidade e empoderamento inclusive para isso, para lidar com tabus, para poder fazer mudanças estruturais mais fortes, né? É assim, eu não podia ser veículo de cura para o paciente se eu mesma não tinha me tornado esse veículo para mim, né? Então, não me curar nunca foi uma possibilidade na minha vida, assim, nunca me contentei com esse lugar, das medicações, de não ter autonomia, eu busquei a cura em lugares mais doidos que você possa imaginar, mas o que que eu precisava? Eu precisava recuperar a minha autoridade, o que que é autoridade? Autoridade é essa voz que a gente escuta, que muitas pessoas chamam de intuição, que o Jung, eu sou Jungiana, então o Jung, ele falava muito dessa instância superior que na espiritualidade a gente chama de ser superior, é o nosso self, é a nossa parte divina, é com o self que a gente conversa em oração, então quando a gente recupera a nossa autoridade, a gente consegue escutar o self de forma muito clara, e se a gente não exerce autoridade sobre nós, um outro vai acabar exercendo autoridade sobre nós, a gente vai ser corrompido por uma voz que não é nossa, então é muito importante esse lugar do centramento, porque ele traz essa autoridade, e o meu trabalho fala muito sobre isso, devolver autonomia para esse paciente, e depois que eu já estava envolvida, eu já tinha uma das empresas, eu fui descobrir que a cannabis se chama erva de Santa Maria, então eu falei, nossa, tudo fez sentido, porque meu nome tem uma história linda também com a minha segunda filha, que a gente pode deixar para uma próxima conversa, mas essa 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 potência do feminino é muito é muito viva, né, na minha vida, no meu trabalho, na minha essência, na minha troca, então eu eu falo de um lugar de muita verdade, eu tenho muitas coisas a serem trabalhadas em mim, eu tive um trauma grande num avião e eu desenvolvi uma aerofobia e eu não atendo, por exemplo, paciente com a aerofobia, eu me sinto uma farsa, porque é muito importante que o terapeuta, primeiro ele não se coloque nesse lugar de protagonista, a gente dá a mão, né, mas o caminho vai sempre ser do paciente, é, e a gente tem que se atentar a essas armadilhas do ego, porque não é porque eu sou psicóloga que o meu ego não grita, né, não fala comigo o tempo todo, então os problemas dos outros, eles não são resolvidos por mim, é na troca que aquela própria pessoa organiza o que está dentro dela, o conteúdo, encontra o caminho, é quase como se a gente estivesse ali com uma lanterna, né, uma lanterna para aquele paciente, a gente está iluminando caminhos, mas é ele quem vai dar os passos. Então, falando só um pouquinho do trauma, que eu acho que isso é interessante, porque eu falei aqui do meu trauma de aerofobia, é, é, a verdade, ela não deixa de ser uma ilusão criada por todos nós, então, a minha verdade, por exemplo, era que dentro de mim não era um lugar seguro de se viver, e o que que eu precisava fazer? Então, recuperar a autoridade também fala de tornar o meu corpo um lar, e como eu falei aqui no início, é, não tem nada mais milagroso, é, para uma pessoa que está sofrendo um transtorno do pânico, ou seja, uma ansiedade já patológica, do que tornar o corpo um lar, tornar o corpo um lugar seguro, então, tem um, um exercício que eu faço com meus pacientes que é maravilhoso, assim, eu peço para o paciente achar uma foto dele na infância, porque as nossas dores falam com as nossas crianças, né, nossas crianças internas, então, quando ele coloca a foto dele na infância, ali na, no celular mesmo, naquela tela bloqueada, toda vez que ele olha ali o celular, ele faz uma conversa em silêncio, né, Maria, eu estou falando com a minha criança, né, então, Maria de seis anos, eu estou aqui, a gente chegou até aqui, eu tenho quarenta, nós temos quarenta e seis anos, está tudo certo, você sobreviveu, porque você achava que era impossível, foi possível, os desafios, eles estão aí para nos desafiarem de um lugar também de, né, de estar tudo certo, senão a gente não tem desafio, a gente também não se mexe, né, então, faz parte da natureza humana, toda essa forma de ser, e de novo, está tudo certo, fazer as pazes com esses nossos muitos mundos, porque o mundo é feito de muitos mundos, né, e nós somos feitos de muitos universos internos, que a gente vai trocando, então, o trauma, ele fala muito assim, que o evento não é só sobre o evento em si, é sobre como a pessoa sentiu, vivenciou aquele evento, então, existem áreas que são congeladas no cérebro, no momento do trauma, é como se fossem carimbos mesmo, então, aquela experiência, ela é armazenada, e ela é armazenada como uma memória, que depois ela é potencialmente recuperável, e aí a gente fica revivendo aquele trauma, todas as vezes que a gente está numa situação que a vida nos coloca, lembrando, né, daquele momento, então, se for um trauma de avião, falar, pensar numa viagem, às vezes até o barulho do avião, ir até um aeroporto, enfim, tem vários passos que essa pessoa, depois de um trauma, tem que ir superando, o importante é ter essa esperança, não desistir, porque é possível, agora exige sim, exige disciplina, exige coragem, exige ferramentas, e é muito importante esse lugar, porque as expectativas, às vezes, a medicina trouxe isso pra gente, pílulas mágicas, então, eu te dou uma pílula, vai resolver o seu problema, só que essa pílula resolve um e traz outro, e aí você tem que tomar uma outra pílula pra aquele segundo momento, e eu não acredito nesse processo, eu acredito num processo muito, de novo, da autoridade, de novo, da disciplina, de novo, de se colocar como protagonista, eu posso dar a mão pro meu paciente, e aí, você falou das ferramentas, existem muitas ferramentas, existem ferramentas muito simples, então, por exemplo, a nossa boca, na parte interna, da mucosa, ela tem vários pontos que ativam o nosso sistema parasimpático, o sistema parasimpático, é o sistema que o corpo tem, que ele funciona, pra nos trazer de novo pra homeostase, então, quando a gente tá num, sei lá, numa crise de ansiedade, o sistema simpático vem a toda, né, de novo, ele vem a toda, pra nos proteger, sempre nesse mecanismo de sobrevivência, como nosso aliado, só que ele tá desregulado, porque você acha que tem um leão na sala, só que não tem um leão na sala, então, precisa regular de novo esse sistema, pra que ele funcione, quando ele deve funcionar, e não a todo o tempo, é, então, quando, quando você, mexe a língua, dentro da mucosa, da boca, você pode fazer no meio de uma reunião, você pode fazer com uma pessoa na sua frente, ela não sabe, você consegue ativar esse sistema parasimpático, a respiração é muito importante, não é à toa que as pessoas falam muito da respiração, e a respiração do abdômen mesmo, ele solta o diafragma, a conversa é muito importante, porque, primeiro que as nossas células, os nossos neurônios são células, e as nossas células escutam tudo que a gente fala, então, aí tá aí o poder da fala, ele é científico, ele não é só de um contexto espiritual zen, ele é do corpo, então, o que a gente tá falando pro nosso corpo, quem a gente tá convidando pra nossa casa, isso é uma ferramenta muito importante, da gente também estar atento, quem, que filme que eu tô vendo, que livro que eu tô lendo, que amigo que eu tô trocando, porque a qualidade da nossa troca, ela também fala muito da nossa qualidade interior, porque a gente tá convidando pro nosso lar sagrado, nosso corpo, o nosso lar sagrado, às vezes a gente tá convidando pra nossa casa mesmo, física, ou pro nosso trabalho, mas enfim, pro nosso convívio, pra essa troca, então, essa troca tem que ser num lugar muito especial, então, atente-se, as trocas estão vindo de um lugar elevado, se não estão, muda a estratégia, convive com pessoas diferentes, ler livros de conteúdos diferentes, então, são muitas ferramentas, entende, assim, às vezes até, numa crise muito séria, né, a pessoa tá numa crise muito séria, não quer usar o Rivotril, gelo, por exemplo, chupar gelo é maravilhoso, são coisas simples, você entende? É que as pessoas querem trazer coisas mais sofisticadas, que às vezes não falam desse lugar, que é básico pro corpo, então é importante a gente voltar pro básico, agora tem sim, tem o ansiodoro da veleda, por exemplo, é maravilhoso, ele funciona super bem com a cannabis, a própria cannabis, o CBD concentrado, ele é maravilhoso, é um grande ansiolítico, e além de trazer de novo você pra esse teu eixo, tem, você tomar cuidado com a cafeína, você se conhecer, eu acho que essa é a principal ferramenta, é o autoconhecimento, então se eu acordo num dia que eu tô mais ansiosa, eu diminuo a cafeína, medito um pouquinho mais, banho gelado, nossa, banho gelado é endorfina assim, parece que você correu uma maratona, o seu dia fica outro, determinar como vai ser o seu dia, então, se você não for uma pessoa religiosa, não tiver nesse lugar onde a espiritualidade fala alto, eu, por exemplo, faço minhas orações diárias, hoje antes, quando eu acordei, eu pedi pra ser instrumento aqui, instrumento de expansão, de cura, de amor, que a nossa troca fosse num lugar elevado, mas essa conversa de novo, pode ser com o nosso self, pode ser nós conosco mesmo, falando, olha, hoje, o universo me surpreende, que as coisas aconteçam, onde elas têm que acontecer, que eu tenha sabedoria pra aceitar, porque a autoridade também fala sobre isso, a autoridade é uma autoridade, eu faço um exercício do bambolê, então você bota a pessoa dentro do bambolê, a autoridade é dentro daquele bambolê, quando eu passo daquele bambolê, é a autoridade do outro, o que acontece sobre algo que não está na minha autoridade, eu tenho que exercer a aceitação, então dentro do meu carro, eu posso escolher a minha música, eu posso determinar os meus pensamentos, eu posso escolher quem eu vou dar carona, quem eu não vou dar, a temperatura do carro, até mesmo a velocidade, mas quando tem um trânsito, eu já não posso mais determinar a minha velocidade, e tudo bem, então praticar a aceitação também, essa é uma grande ferramenta de felicidade, e o que todas as pesquisas, e as pessoas mais sérias, que eu mais admiro, trazem sobre felicidade, fala também de um lugar, de a gente saber lidar com os desafios, da resiliência, as pessoas resilientes, são as pessoas mais felizes, porque de novo, a vida ela tem altos e baixos, então os desafios, eles estão aí para nos ajudar a evoluir, então como lidar com esses desafios, se a gente tem resiliência, a gente consegue manter o nosso eixo, e ser feliz, porque a gente não se apavora com as nuances da vida, a gente entende que as nuances da vida, são parte do processo, hoje eu estou assim, amanhã eu não estou, então se hoje eu estou muito feliz, algo muito lindo aconteceu, vamos curtir o momento daquele lindo, porque amanhã pode não ser, e quando não vier, também está tudo certo, então eu procuro não ficar muito suscetível, a elogios ou críticas e tal, então se a pessoa, eu escrevo um artigo e, nossa, o artigo foi maravilhoso, eu falo, uau, que máximo, obrigada, muito obrigada, se a pessoa fala, olha, seu artigo, putz, eu acho que você devia ter falado em maconha, você devia ter falado em cannabis, uau, está ótimo, muito obrigada, e eu estou sempre nesse lugar, porque, de novo, eu sou só um instrumento. mas você é um lindo instrumento, Maria, que alegria te receber aqui, na nossa casa, que é o Jornada da Calma, que inspirador poder te ouvir, e acho que, enfim, com certeza levantou muitas questões aqui, para os nossos ouvintes, mas acho que é legal também, que eles vão poder te acompanhar, e também sentir, se esse é um caminho que funciona para eles, ou se não funciona, eu acho que tem as múltiplas possibilidades, você falou em algum momento, que você não acredita em pílulas mágicas, eu também não acredito, mas eu acredito muito nos processos, e eu acho que eles começam de variadas formas, então queria agradecer a Jornada, e o processo que a gente começou agora, aqui nessa conversa, e desejar que seja a primeira de muitas também, que eu fiquei com vontade de te ouvir mais, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada Helena, que a gente possa ser continente, o continente é isso, o continente ele é, essa capacidade de receber, conter, transformar, articular, trocar, integrar, então que a gente possa ser continente, para as nossas vidas, e para as vidas que a gente for tocar, aqui através desse papo. A May, que ainda conversou com trauma, que a gente conversou com a Ediane Ribeiro, no último episódio, também sobre o continente, eu acho que as coisas vão se complementando, essa é a graça da jornada. Maria, uma última mensagem só, quem quiser te encontrar, qual é o caminho mais fácil, como te acha no Instagram, no LinkedIn, onde você está mais? eu tenho o meu Instagram, o meu Instagram é profissional, é Maria, dois underlines, clean, o clean é mais difícil, é K-L-I-E-N, eu tenho o Instagram da CB Pharma, que é a empresa de cannabis, e da Nativa Med, que é a nossa ferramenta, de cannabis, é o nosso portal, médicos, pacientes, e a medicação. Obrigada, então, eu falei errado o seu sobrenome no começo, né? Clean, então, Maria Clean, é assim, então, tá ótimo, Maria, muito obrigada pela presença, e obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, que talvez tenha superado também, algumas barreiras aqui, no meio do caminho, para a gente poder chegar até o final, mas com certeza, a gente chegou com a cabeça mais aberta, mais expandida, com novas possibilidades, obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto